Olha um carro identificado como Denilson Carlos, morreu após ser atropelado por um carro de passeio na BR-316 em 2 Pedito Lopes. Com impacto a vítima foi parar em cima do veículo. Meu Deus do céu, violência hein? Tony Black, o repórter intermunicipal. É, traz a informação pra você aqui na tela do pancadão, o nosso correspondente Tony Black, o nosso enviado especial. Vai Tony Black. O BR-316 corta a cidade de Dom Expedito Lopes e foi nesta cidade que um homem identificado como Denilson Carlos sofreu um acidente de trânsito e acabou perdendo a vida no local. O impacto foi tão grande que o corpo da vítima ficou em cima do teto do carro que o acidentou. O corpo do mesmo foi levado para a cidade de Picos para ser examinado no IML daquela cidade. O motorista que colheu o pedestre é vadista do local sem prestar nenhum tipo de socorro. A polícia militar foi ao local, isolou a área e chamou a polícia rodoviária federal. A pessoa de iniciais, AV do V, dirigiu o seu veículo Volkswagen de placa QRO 6179, atropelou a pessoa de Denilson Carlos, que trafegava pelo acostamento da BR-316. Este veio a óbito no local. A perícia criminal foi chamada onde o corpo foi transladado para a cidade de Picos para colher maiores informações sobre a perícia e que a pessoa que dirigia o veículo não foi encontrada, conforme testemunha do local, não souberam dizer o seu paradeiro.